E aí galera, beleza? Voltamos exatamente aqui, eu tô gravando diretão, vambora. Vamos dar uma olhada aqui nos equipamentos aqui. Fale com Frau Beckmann, vambora falar com a nossa senhora aqui. Senhora Frau, quer dizer, Frau é senhora, né? Senhora Beckmann. Vem ver, Frau Laine. Incrédible. Não é só isso? Você vê esses pratos? Cada mecanismo housing para cada musical automata no square é representado por uma dessas pratos. Fascinante. Hoje é o dia que eles são servidos. Cada mecanismo foi inspecido por um equipamento de uma maitenação. Em geralmente, todos são funcionais. Mas se você quiser, você pode ir para esses maitenaços de maitenação no meu papel e procurar os seus próprios relatos. Você vai me fazer um grande favor, pois eu tenho que inspecção do piano no kiosque. E também, isso vai te dar uma chance de dar uma olhada em cada dos mecanismos automaton. Obrigado. Obrigado. Eu estaria orgulhosa. Agora, pegue isso. Você vai precisar abrir a sala de mantenimento que leva ao mecanismo mais impressionante de tudo. O da torre do clock. Obrigada, Sra. Beckmann. Você tem alguma perguntas antes de ir? A orquestra. Você conhece quem construiu a orquestra mecânica? Meu pai me disse que não existia quando ele era jovem. Eles foram construídos por um estranho novo inventador no nome de Vorarlberg alguns anos atrás. Com o que eu ouvi, ele estava visitando Varghen en route para o oeste, após o grande fogo que destruiu a cidade. Ele foi mudado por a legenda de Vera Schoenberg, que virtuoso que morreu no fogo. Então, ele ofereceu o talento para reconstruir a cidade e criar uma orquestra mecânica. humm... quero saber sobre essa mulher aí. O que aconteceu com Vera Schoenberg? Minha mãe sempre dizia que é a história de tristeza. E ela está certo. Você provavelmente sabe que Vera Schoenberg era Varghen's most famoso musician no início do século. Mas a legenda foi criada a noite que fechou a concerto aqui, aqui, na cidade. era também era o dia da pior fogo na história de Varghen. E... ... 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 O que é o Nick? Você jogou junto com a me na semana, foi incrível. Mas como é que conseguiu tocar ao mesmo tempo que o piano? Foi quase como um sonho. Oh, não era um sonho, Paulein, mas um sonho. O piano é conectado ao mecanismo que você vai inspectar, e o hymno de Wagen, played no chão. Isso é o que faz o ritmo e a intensidade da performance, e isso é o que faz tudo mais. Eu vou ver a equipa de maintenance. Bom, obrigada, Paulein. Beleza, pegamos a chave. Ah, agora eu posso trocar com a... Tá. Mas por que eu trocaria para a Kate? Se a Kate não... O homem de maintenance, na sala de maintenance da torre de clock. A sala para que eu lhe dei a chave, Paulein. Por que eu trocaria para a Kate? Se ela não tem a chave? É, tem um pintor aqui. Tem pessoas aqui para a gente falar? Vamos ver. Introspecção. Se eu não tivesse vindo aqui, eu nem saberia que tem introspecção. Paulein. Eu não posso ver que eu heldai minha concertada aqui apenas seis meses há seis meses. Seis meses. Parece um e O que é isso? O que é isso? E aí, maluco? E aí, doido? Ok. Vamos dar uma olhada no mecanismo. Só precisava de óleo. Legal, mano. Tem senha? 1-9-7-3? Ah, olha só. 1-9-7-3. Isso poderia ser útil. Beleza. Eu vou usar essa senha com a Kate, então. E aqui dentro? C... A... Beleza. Então, se tá funcionando, é só não tocar aqui. Tá bom. Tá bom. C... G... D... Então, não toca aqui. Vamos trocar pra Kate. Parece que o rector estava certo, Oscar. Eu deveria ser capaz de encontrar os mecanismos que ele quer me repairar. Vamos perguntar pro reitor aqui. Pergunte ao reitor sobre a Praça Central antes de tocar o piano. Por que a academia vai fechar? Por uma simples razão de que não temos alunos. Não alunos, não alunos. Não alunos, não alunos. E por que não há alunos? Isso não é uma pergunta estúpida. Porque o Mare tem tirado o nosso grant, que nos ajudou a nossa instituição a ser famosa o mundo todo. Por que ele faz isso? Oh, budget restrictions, apparently. Então, não alunos, não alunos. Não alunos, não alunos. Eu entendo. Mas, entre você e eu e esse counter, eu diria que é tudo só um pretexto para nos sair da construção. E por que alguém quer fazer isso? O piano. O piano é só um problema. O problema é que eu consegui fixe todas as partes do Mechanical Orchestra, eu ainda tenho que tocar o piano properly. E eu não tenho que tocar o piano desde que eu saí de junior high. Minha me achou uma quando eu era criança, mas não foi minha força. Não tem necessidade de se preocupar. Você não precisa ser um virtuoso para ativar o Mechanismo. O Mechanical Orchestra vai sair se você jogar todas as notas no direito direito. Enquanto o ritmo, você só precisa saber as básicas da leitura musica. Fudeu. Olha, tomara que a personagem saiba. Modernização. Eu vejo que você não é um fã de modernizar o quadro. O Conselho, em sua grande sabedoria, viu que é um grande e imprevisível para os automáticos musicais seriam por o melhor aluno da academia. Ou um soloista, ou um virtuoso visitando Vargan. Não se lembra de pesquisadores. Eles certamente não atraem nenhum turismo. Não, o que eles pensavam era que eles poderiam eletrificar e computarizar o ativamento do Mechanical Concerto. Então, isso aconteceria em um schedule. Como um atração. Eles fizeram isso? Oh, os conversos foram seguidos e seguidos, mas nada foi feito. E então o quadro foi abandonado. E o Mechanical Automatons? Eles foram despreparados. Eu melhor vou ir, então. Muito bem. Boa sorte com os mecanismos, Fraulein. Beleza. Vamos lá, mano. Seguinte, a gente sabe consertar um deles. Que é o do outro lado. Lá onde a Dana está parada lá no passado. Vamos lá. Vamos lá. Bora, 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 bora. A gente sabe consertar isso aqui. Isso aqui a gente sabe. É botar o ano certo. Um, né? Vamos lá. Um, nove, sete, três. Aqui dentro... Cadê? Vamos voltar para a Dana. Tá bom. Esse aqui está no C. Não, espera aí. C. Como é que desce? Ah, tá. Putz, mas está certo? Eu não sei se está certo isso aqui. Espera aí. Qual quadradinho? É, está certo. Ah, o do C tem que estar preso. O do G... Beleza. O A é lá em cima. O D é no meio. Tá, o do C tem que estar preso aqui. Por que isso aqui está rodando? Tá. Tá. C. Ah, isso aqui roda. Entendi. O A é aqui. O A é aqui. É um A bem aqui. Qual que é o próximo? Espera. Não tem como sair daqui. Não tem como mover todos a... Ah, ele bate aqui. Beleza. Então puxa para cá. Não tem como mover. Que estranho. Tá, espera aí. Então é o seguinte. Esse aqui... Esse aqui é o G, então. Esse aqui não é o A. Vamos voltar aqui. O A é o de cima. Não, esse é o D. Esse aqui é o D. Beleza. Como é que eu faço para mover ele para cá? Ah, já sei. Beleza. Tá, vamos ver uma parada aqui rapidão. Beleza. O A é aqui. Eu teria que ter pego ele lá em cima. Droga. Tá, seguinte. Isso aqui solta daqui. Sobe. Pega esse aqui. Pega esse aqui. Vamos dar uma olhada de novo que eu já esqueci. O C é no 3 aqui. Esse aqui é aqui embaixo. Eu tenho uma memória horrível para essas paradas aqui. Puta que me pariu. Tá, desce para cá. Não dá para descer mais. Não dá para descer mais do que isso. Não desce mais do que isso. Impossível. Pera, não é possível. Pera aí. O C é em cima, mas tem esse aqui que é aqui embaixo. Como que eu vou fazer para descer o de lá de cima aqui embaixo? Como que eu vou fazer para descer aquele lá em cima? Ah, já sei como é que é. Esse aqui vem para cá. Esse aqui sai. Já sei como é já. O daqui vai pegar ele, né? Pera, esse aqui não pega? Caramba, esse aqui não pega ele aqui. Esse aqui pega? Esse aqui pega. Mas pera aí. Esse pega. Mas qual que pega o... Tá, pera aí. Vamos lá. Sobe com isso aqui. Sobe com isso aqui. Tira daqui. Desce. Desce aqui. Desce aqui. Sobe aqui. Vem para cá. Pega os dois. Não. Pera aí. Por que eu não consigo pegar esse daqui? Ah, esse é um só. Esse é um só? Esse aqui pega o daqui? Não. Esse é três. Um, dois. Ah, agora foi. Beleza. Sobe aqui. Seguinte. Vamos dar uma olhada de novo. O C eu sei que é aqui. Mas eu preciso mexer essa... Puta merda. Pera aí. De novo. É... Volta para cá. Pega aqui. D. Né? Esse aqui é o D. Vamos dar uma olhada. Não. Esse é o G. O D é o de cima. Beleza. Ué, não tem como mover mais que isso? Que estranho. Não move mais que isso? Não. Tá, vamos lá. Ah, tá. Esse é o G. Beleza. O D é o daqui de cima. Mas ele tá onde? Ele tá aqui do lado. E não, mano. Esse aqui é o A. Olha a merda. Ué, por que não tá movendo pra cá? Tá, vamos lá. Seguinte. Sobe até aqui. A gente precisa do A, mano. Que é aquele aqui. Pera aí. Pega aqui. Bota A aqui. Hum. Vamos descer. Esse A vem aqui. Acho que é isso, não é? O A, D, G, C. Tá certo. A, D, G, C. Tá funcionando. Beleza. Uma bandeirinha funcionando. Tá bom, vamos olhar aqui nesse caminhão aqui. Deu curiosidade. Eu não acredito. Porque dessa van, eu não posso chegar no mecanismo. Eu tenho que encontrar uma maneira de mover. Beleza. Tem... A van tá na frente? Mas que merda. Quem é o dono da van? Da van não. Da van. Ah, tem um telefone aqui. Sim, com... Beleza. Porra, tem um telefone aqui, velho. Eu tenho que ligar. Tá, vamos voltar no passado. A gente já fez aqui esse puzzle. Onde é que ficava o dono da... A van ficava pra cá, não ficava? Vamos checar o mecanismo daqui da... Beleza, tá funcionando. Vamos olhar aqui. Ah. Ih, esse aqui vai ser difícil, hein? Wow. Eu ia ser difícil pra porra. É... Nossa, esse aqui vai ser difícil de afinar. Esse vai ser difícil de afinar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem como saber o que é isso. Beleza, por enquanto a gente não sabe o que é. Mas assim... A gente sabe como é que ele tem que tá. Ah... Agora a Kate... A Kate tem que ligar pro dono dessa merda aqui pra ele tirar a van. Vamos procurar o telefone. Eu não decorei o número não, cara. Eu espero que a Kate saiba o número. Porque eu não decorei, não. Eu espero que o jogo tenha decorado essa porra. Vai tomar no cu. Bora lá. Bora lá fora decorar a porra do número. Ou tá no diário? Será que tá no diário? Será que tá no diário, mano? Porra, não tá no diário o número, cara. Caralho, eu vou ter que ir lá fora decorar o número. Eu não vou decorar esse número. Caralho, para de correr errado. Bora lá. Inferno da porra. Eu não vou decorar esse número. Eu vou vir aqui umas três vezes. Não vou decorar essa merda desse número. Vamos lá. 5, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2, 1. Vamos lá. 5, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2, 1. Vamos lá. 5, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2, 1 Pensei que eu não fosse decorar essa porra Para de andar torta Aí, vai normal Vamos lá 5 1, 2, 3 8, 8 8 3, 2, 1 Atende, filha da puta Tira a van dali, porra Ae, filha da puta Obrigado, porra Pensei que eu não fosse decorar o número Pensei que eu não fosse decorar o número Vamos lá, vamos voltar lá Tadinho do dono, mano Tadinho do dono do carro Xinguei ele à toa Ainda bem que o cara é responsável, né? Ainda bem que o cara é educado Deixou o número no carro Para a gente falar Ah, foi embora, filha da puta Vai embora, vai arrombado Obrigado aí, maluco Ter tirado no carro Ter tirado no carro daí Desgraçado Ainda bem que o dono do carro é mais educado que eu Vamos lá Vamos consertar mais um Mais um autômato Ih, mano Qual que é o número daqui? 1, 9, 7 É o mesmo de antigamente? Talvez? Será que é o mesmo? 1, 9 7 3 É isso? Não é isso? Não é? Ué, peraí Não era isso? Ou eu tô colocando errado? Ah, não É outro 4, 2, 5 Tá ao contrário Isso aqui, né? 4, 2, 5, 3 É outro, porra Eu não olhei ele do lado É outro É... 4 4, 2, 5 Não é isso? Vamos voltar Não é isso, cara 4, 2, 5, 8 Talvez Parece um 3 5, 9 5 Parece... Nossa Vamos voltar 4, 2, 5, 8 4, 2, 5, 6 4, 2, 5, 5 Nossa, não é isso? Não é isso? Caralho, mas por que que não tá indo? Qual que é o número certo? Isso aqui não é 3 Isso aqui é 9, não é? Parece um 9 Ah, não Não era isso Uai Que estranho Por que que não tá indo? Mudar a senha dessa porra? Não é possível É 8, talvez? Ou é 8? Cara 8, 2 8, 5, 2, 4 Talvez? Será que é o contrário? Vamos lá 8 9, 5, 5, 2, 4 Não, não é isso Por que que não tá indo, velho? Que estranho Ok Eu vi o código 5 5 5 3 9 4 Talvez Pode ser Pode ser aquele ali de cima 5 Porra 5 3 9 4 Não, não é isso, cara 4 9 5 3 4 9 5 3 Não Puta merda, cara Qual o código que é, então? Qual desses códigos aqui? Isso aqui é o que? Isso aqui é um 8? 5 8 6 4 Tá ao contrário isso aqui, não tá? 9 4 7 5 Será que é o de cima? Vamos ver aqui 9 4 7 5 Não é Vamos testar um por um Que merda 5 8 6 4 5 8 6 Não é isso também? Puta merda, cara Mas isso é um 8 mesmo? Deixa eu ver aqui Ele é um 8 aberto, cara Não parece ser um 8 de verdade, tá ligado? Isso aqui Parece ser um 3 Isso aqui 5 3 9 4 Não, cara Não, cara Tem alguma coisa errada, cara Tipo, 4 Ou eu tô errando igual um merda aqui Beleza Beleza Eu não vou passar Empaquei daqui Empaquei aqui Não vou passar Vamos tentar olhar 4 4 2 5 5 9 4 2 5 3 Mas que merda, cara Não, não vai Foda-se Foda-se Vamos Se foda Vamos pra outro lugar aqui O que que o cara fala? Eu estava feliz Que só uma parte Precisa mudar Nesse mecanismo Vamos pra outro lugar aqui Que essa porra não tá indo Vamos consertar os do relógio É aqui que entra? Ela tem a chave A personagem Mas a Kate não tem A Kate não tem a chave Só a Dana Beleza Há partes sobrando aqui Eu tenho a chave Pra subir E consertar lá em cima Vamos falar com esse cara aqui Ah, o acesso é o elevador Porra Por que que não abre? Não precisa Tá, mas eu não peguei A Dana não pegou o elevador A Dana não pegou o elevador Localiza o elevador Localizei Uai Mas a Dana foi no elevador? Tem como abrir? Ela tenta, não abre Eu gostaria Eu gostaria de ser capaz Deixar o elevador Para o topo da torre Eles dizem que o mecanismo É incrível Ah, tá Então provavelmente Eu vou pedir pra Frau Beckman Pra subir Bom, não Vamos voltar pra essa merda Desse puzzle Irresolvível aqui Qual o número Seria aqui, cara Sinceramente Com isso aqui Virado Virado ao normal 5, 8, 9, 4 Não tem como ver, mano 4, 2, 5 Isso aqui é um 3, um 6 Ou um 9, velho Vamos dar uma olhada de novo Meu Deus do céu, mano Nunca fiquei preso Numa coisa tão idiota Não é 6 Não é 9 Aí é foda, velho Na moral Ou eu tô vendo muito errado Ou o troço não tá certo Não é possível, cara Olha lá 5, 8, 64 Não é isso Não, não é essa merda, cara Eu nem sei se isso aqui é um 8 Ou se é um Esse número tá muito estranho, cara Vamos testar o outro aqui Vamos testar o outro aqui Cara, olha a merda, cara 6475 Não é isso É um número que tá ali Que o cara tirou, mano Não é, não é qualquer número E parece que não tá indo Olha a merda, cara Não é possível Não tem como arrastar Não tem como... Melhor tentar outro Melhor tentar outro Melhor tentar outro Melhor tentar outro O quê? 4, 2, 5 Não é esse, então O que é isso? Não, eu já apertei isso Não, eu já apertei isso Não tem nada a ver Não é nenhum desses aqui, cara Não é nenhum Ah, jogo Vamos ver se não tá invertido Essa porra, cara Não é possível, cara É claro que tá invertido Isso aqui, cara Mas merda O cara não... Tá invertido isso aqui Mais ou menos 8, 5, 2, 4 Não é isso Não, cara Não é isso, cara Ah, meu Deus do céu 3 Ah, cara Vamos embora Vamos deixar isso aqui Por último Indigno Impuro Não merece Vambora Não merece ser consertado Não Vamos falar com a mulher Cadê ela? Cadê a mulher que tava comigo? A frau alguma coisa Cadê a mulher? Ela tá aqui? Será que ela me deixa Entrar no relógio lá? O reporte endere aqui Não diz o que aconteceu Não Não, não tem todas as informações Não Eu fiz merda Não devia ter vindo aqui Vamos ver se eu consigo subir lá Pra torre do relógio Será que não tem outra entrada por aqui? Não, não tem outra entrada por aqui Vamos falar com o velho aqui de novo Vamos tentar entrar aqui de novo Não é possível, cara Beleza Então é lá fora mesmo Primeiro a gente resolve lá fora Depois a gente sobe aqui A gente vai ter que achar a senha Daquela bosta ali Vambora Ou tem algum caminho pra cá? Não tem nenhum caminho pra cá, né? Não tem Tá, vambora, galera Vamos ver quanto tempo já deu aqui Só um instante O OBS às vezes me trola Aí Pensei que o OBS estivesse me trolando Beleza Vamos lá Bom, galera Só me resta colocar O número que eu coloquei Do outro lado ali Não era? Vamos dar uma olhada Nove Sete Zero Oito É isso Parece que esse oito Tava muito estranho, velho Tá Agora fodeu A gente tem que Botar tudo igualzinho no papel Que a A Dana colocou Caralho Que isso, mano? Ah, tá Ah, beleza Tá, sim Seguinte Vamos dar uma olhada aqui Ah, tá O da O da menina lá no passado Tá certo Não tem que mexer Tá, beleza Tá, vamos olhar no papel aqui Que ela Que ela tem guardado Eu acho que a gente olhar no papel A gente consegue Ah, tá Aberto, 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 aberto Olha, deve ser Aberto Vamos lá Nossa Olha essa merda, cara É muito diferente do papel, cara Tá, aqui é fechado Aqui é aberto, não é? Aqui deve ser aberto Tá, peraí Não, tá tudo errado Eu tenho certeza que tá tudo errado Aberto, aberto, aberto Aberto, aberto Vamos voltar lá Mas será que tá Nossa, mas Peraí, que estranho Pra cá Não, peraí Tá bizarro isso aqui Aberto Não Não, não é possível Vamos voltar lá no No da Dana E ver como é que tá Fechado 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 Tá, isso aqui é fechado Só que é fechado Nossa, mas tá tudo Tá estranho Vamos lá de novo Fechado 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 Embaixo Só os dois abertos São esse daqui E esse daqui Não é? Esse daqui é aberto Tá, aqui é fechado Peraí, tá errado isso Tá, acho que é assim Beleza Vamos descer agora É assim mesmo E aí aberto Os dois furos Aqui Aqui Fechado Aqui Beleza Aham Ahn... Beleza? Por aqui parece que tá certo. Agora isso aqui vem pra cá. O outro faz a curva. Isso aqui fecha aqui. O outro fecha ali embaixo e acaba, não é? É, esse lado eu acho que tá certo. Eu acho que esse lado foi. Ah, tem um botãozinho embaixo que a gente tem que subir. Provavelmente é isso que não tá saindo ar. Tá trancado? Droga. Acho que isso faz com que o botãozinho mexa. Aê, pronto. Vamos ver se sai ar desse lado certo? Ah, vamos ver. Vamos ver o outro lado. Um tá certo. Um lado tá certo. Um lado tá bonito. Agora é esse lado aqui. Puta merda. Vamos olhar o papel da menina? Ih, tá apagado aqui, mano. Tá apagado. Eu vou ter que olhar no passado mesmo. Não adianta nada olhar o papel. Vamos olhar isso aqui. Nossa. Mas que confuso. Puta que pariu. Que confuso. Vamos olhar. Isso aqui tá fechado. Nossa, olha essa merda. Tá, peraí. Tá, o furo... Era um furo bem pro lado ali. Mas era um furo aberto ou era um furo tampado? Quer dizer, era um furo com um ornamento em volta? Não, tá errado isso aqui. Eu acho que era... Eu acho que era esse daqui, não era? Que esse aqui fecha aqui depois. Isso. Acho que é isso mesmo. Era isso mesmo. Um dourado em cima e um dourado aqui. Agora o de baixo. O de baixo... O de baixo é esse aqui, provavelmente. Mas não tá certinho, não. Os dois são abertos. Beleza. Esse aqui de baixo vem até aqui e abre. Beleza, os dois são abertos. Agora o outro de baixo. Aqui é fechado. Embaixo os dois são abertos. Aqui é fechado. Beleza. Embaixo os dois são abertos. Não, esse aqui... Em cima é fechado. Embaixo é aberto. Não, não é esse aqui, não. Não, pera aí. Esse aqui não tem nada a ver. Esse aqui tá errado. Qual que é o daqui, mano? É aqui, beleza. Ih, mas são dois embaixo. Não é um só. É assim. Acho que é esse aqui. Não, é os dois no meio, cara. Porra, é no meio ou... É esse aqui. Esse aqui mesmo. E o do canto aqui é fechado. Beleza. Não. Então... Ae, fecha aqui. E aí Beleza, fecha aqui no meio Acabou? Acabou? É isso? Não é possível Embaixo aqui é fechado, não é? Uai, acabou? Acho que acabou, não acabou? Bom, vamos ver se funciona, né? Não, tá tudo errado Tá, o que que tá errado? O que que eu fiz de errado aqui? Ah, eu abri um sem querer, provavelmente Aqui é fechado Aqui tem um aberto Aqui, uai O que que eu fiz de errado? Aqui é aberto Vamos ver se vai agora Nossa Mas o que que tá errado, cara? Hmm Algo está errado Mas o que que parece que tá errado? O meio parece que tá certo Em cima também Não é possível É aqui que tá errado É nesse daqui, provavelmente Será que era esse negocinho aqui? Não é possível Não, não era Hmm Algo está errado Tá, vambora Não, porra Saí sem querer Uai, tem que usar alguma coisa aqui? Ah, mano Olha aqui Eu não acredito Tinha como colocar o desenho aqui Eu não Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Que tinha como colocar um desenho aqui Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Nisso, cara Eu não tô acreditando Que tinha como fazer isso Tinha como colocar um desenho aqui Embaixo Parece que tem que tá fechado aqui Aqui Não, eu não acredito nisso, cara Eu não acredito Que isso aqui tá certo Pera aí Dois pretos aqui Um fechado aqui Não Não, tem alguma coisa errada aqui Acho que esse aqui tá certo Beleza Será que era isso, mano? Não Não é possível, cara Aqui tá certo Tem um buraco aqui Aqui em cima Tapado Tapado Aqui em cima É os dois tapados Não é possível Vamos voltar lá no No outro E dar uma olhada Aqui tava apagado No caso Aqui é tudo aberto Aqui em cima Aqui é aberto Só no meio Beleza Aqui em cima Tudo aberto Aqui é aberto Só no meio Será que embaixo Vai agora? Será que vai agora? Vamos ver o que vai acontecer Eu sou idiota Eu não sabia Que dá pra colar O papel ali Conserte o mecanismo Do relógio Conserte os autômatos Da praça O que que falta Consertar? Um musicista automaton Parece exatamente Como o estilo de Hans Como a Borgstadt Dá pra colar papel aqui Também Aqui já tá consertado Não tem como colar papel aqui Tá, ela não entrou Como que a menina No passado Entrou Tipo Ah, empurrando isso aqui, né Vamos lá Vamos lá Invadimos, mano Isso é tão errado, cara A gente invadiu o lugar É tão errado Nossa senhora Vou quebrar o clique do mouse E o negócio não vai Aê, foi Tá, como que a personagem No passado não entrou aqui? Conserte o mecanismo da torre Conserte o... Eu não consertei os autômatos Da praça Quantos autômatos Tem na praça, cara? Quantos autômatos Tem aqui na praça, cara? Eu consertei dois já Sério que falta mais? Não é possível Vamos olhar aqui na praça Não é possível que faltar mais autômatos Ou da torre do relógio Ou da torre do relógio Conta como um Também Não é possível Não, isso aqui é introspecção Caralho Vem pra cá Vamos dar uma olhada Desse lado aqui Não é possível A gente entra aqui E a gente não pode subir Como que lá em cima A gente vai consertar Se a gente não subiu Aqui no passado Não faz sentido, mano Eu vou ter que consertar o mecanismo Sem a menina ter subido Provavelmente Sem a A dana ter subido A dana ter subido Caramba O que que tem pra cá? Nossa Vou ter que Descobrir Essa merda aqui Parece que eu preciso Colocar essa Key No mecanismo Para ativá-la Ok Uai Isso aqui Tá fechado Não vou ter como colocar Ah Beleza Para baixo Beleza Ativei É isso? Tipo É isso? É isso? É isso? Essas portas aqui Como que abre Essa porra aqui Ah Beleza Bom Aqui eu não precisei Da dana Para poder Consertar Vambora Eu Deve ser capaz Deixar As portas Com esse mecanismo Esse neopássaro Que tava lá embaixo Interessante No ano passado Olha É Falta o da praça Né? Qual da praça É que falta Consertar? Será que falta Do computador? Ah Computador não Falta o piano Não é? Ao que tudo indica Vai faltar o piano Agora Eles ainda estão magníficos Mesmo de idade Eu me perguntei Quanto tempo É desde que eles Ativei Vou embora Vou embora Pelo mesmo lugar Que eu saí Ah a porta vai abrir A porta tá aberta Vambora Hehehe Ah Tem alguma coisa Aqui desse lado Aqui Ah Faltava um Tá Beleza Abriu Porra Tá Seguinte A gente Pode colar Coisas aqui Não pode Ah O que tá faltando É aquilo que eu peguei Peraí É aquilo que eu peguei Pô Mas era só isso? Putz Eu vou ter que voltar Agora pra Dana Vamos olhar Vamos olhar Eu não vi essa parte Da praça ainda Com a Dana Droga Hehehe Esse vídeo vai ser um pouquinho Grandinho galera Mas como ninguém assiste Ninguém vai reclamar Vamos dar uma olhada Ué Não tem como mexer aqui não É como se não tivesse como mexer aqui Nesse aqui Beleza Alguns a Sarah Não pode mexer A conexão entre esse mecanismo E os outros No quadro Parece ser operacional Tá Isso aqui parece que tá funcionando Então é só apertar Consertei Nossa Consertei Vamos lá Vamos pro show de horrores Agora Tocar o piano E eu achando Que o pior tinha passado Partitura Eu não sei Ok A música está em lugar Cara Não faz diferença Pra mim Essa partitura Estar aqui Porque eu não sei Tocar piano Vamos lá Tá E aí Ué E aí Ah Beleza Tá bom Vamos ligar o motor Beleza Uma parte Pobre Nossa Nossa A Então eu tenho que trocar Esse automata tudo aqui eu vou usar ele vai tu encaixou Beleza ele vai rodar ali vambora show de horrores ah não ela vai tocar sozinha eu pensei que eu tivesse que tocar ai meu deus e eu não vou usar ele vai sozinha e eu não sei como é que a gente se que a gente já viu e eu ahi e eu ahi e eu ahi e eu ahi eu ahi ahi e aí eu ahi eu ahi e eu ahi Amém. 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 Agora que ela percebeu que a música da... Que é a mesma música da parada que a mãe dela deu pra ela? É tudo tudo bem, Kate Walker? É a mesma, exatamente a mesma. Eu pego seu perdão? A música que eu tomei com os autómatons, Wagen's Hymn? É exatamente a mesma melodia que a mãe de mamãe de música. Eu ouço tudo o tempo todo quando eu era criança. Eu nunca descobriu o que era. E... Hoje, hoje, representa uma grande breakthrough. Porque... Porque isso significa que há um link entre Wagen, minha mãe... E provavelmente Danna, também. Danna, que parece muito assim. Ah! A família conexão, então. Eu não sei. Mas é possível. E você pode ser certeza que eu vou descobrir quando eu vou pegar Danna's trail de novo. Vamos, Oscar. O meu irmão, Olar, owes-nos a file. Deve eu já mencionado como humilhante eu acho que isso é? Você fez, Oscar. Você fez. Caralho! Essa foi uma das melhores partes do jogo até agora, mano. A gente consertou a parada, descobriu bastante coisa. Apesar, porra, não era óbvio que o hino no negocinho era o mesmo da mãe dela, cara? Era meio óbvio, né? Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? No próximo vídeo de Siberia. Falou! Tchau! 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 Tchau!